Uh, 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 oh yeah Uh, 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 uh Tamo junto fechadão com o DJ Nino Eu atraquei com a novinha de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Atraquei com a novinha de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Andei de mal dada com uma menina Achei ela muito especial Ela tem um jeito de me olhar Que é sensacional, é fenomenal, é extraordinário A princípio meio desconfiado Sucessivamente e separadamente Mas mantendo contato no rádio E de Christian Aldier É seu jeito de mulher De vestido colado no corpo Deixando o saulinho de cabelo em pé E nós forga sem limite Tamo de área VIP De Rolex no pulso, de cordão de ouro Mantendo os artigos de grife A novinha tá na simpatia Eu colei nas ideias pra se aproximar Você direto e resto Se passou, eu que vou te levar Eu atraquei com a novinha de R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada Hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Atraquei com a novinha De R1 novinha E usei calcado, pede a linha Pra quem não era nada Hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira Oh, 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 oh Uh, 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 uh